Vocês têm portariado, todos vocês têm cargo de comissão. Vocês já sentaram com a sua equipe e falaram o seguinte, vamos defender o prefeito, vocês já falaram isso? Ô, deixa o trouxa apanhar sozinho, o prefeito faz live toda quinta-feira. Vocês já pararam para entrar na live, para me ajudar? Vocês já falaram, pô, hoje tem live. Ô, fulano, vem aqui, reúne todo mundo quinta-feira. Hoje tem live do nosso prefeito, vamos entrar lá. Aí eu vou lá na internet, apanho. Aí eu vejo um filho de Deus me defendendo. Deve ter quase 600, quantos portariados já tem colocado aí? Uns 600 portariados. Vocês acham justo isso? O que é um portariado? Cargo de confiança. Eu vou pedir uma coisa para vocês aqui. Vou pedir uma coisa e não vou pedir mais. Se tiver uma pessoa... Vou dar oportunidade agora. Se tiver uma pessoa que me criticou e falou mal de mim, durante minha... Quem não votou em mim não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Porque ninguém é obrigado a votar em ninguém. Quem não votou em mim, mas calou a boca. Não foi votar em Facebook. Não me xingou de bandido. Não me xingou. Ficou quietinho. Mas não votou em mim? Sem problema nenhum. Mas se eu souber que tiver um portariado dentro da minha gestão, que me xingou, que me criticou, me chamou de bandido, e agora está dentro da minha gestão, pelo amor de Deus, eu vou exonerar o secretário e mamã na cara do canto. Porque chega, chega, chega de ficar sem noção, pelo amor de Deus. E nas minhas lives, vocês dão um jeito de falar com o povo de vocês aí, que entraram nessa porra. E me assinaram. Isso aí, isso aí, não sabe o que está fazendo não é eu mesmo falar isso não. Vocês não vão me deixar sozinho? Eu vou meter a camisa para dar vocês. Tudo isso que eu quero também.